Olá sejam todos bem vindo ao canal luto news no vídeo de hoje temos uma triste notícia mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like obrigada no mundo infelizmente vem morrendo muitas pessoas por causa desta grave doença o infarto fulminante um dos maiores fatores que leva as pessoas a óbito é o tabagismo bebida alcoólica diabetes colesterol elevado obesidade dentre outras infelizmente um querido acabou sofrendo um infarto fulminante meu deus foi muito rápido ele estava em sua casa perdeu sua vida num piscar de olhos com 61 anos de idade ele recebeu homenagem de colegas e amigos abre aspas em sua carreira deixa o acro e educação grandes obras tanto no ensino didático quanto ao sistema educacional no estado é uma perda irreparável dolorosa e lamentável trata-se do vereador carlos alberto de souza ele ficou conhecido por concorrer uma vaga como senador em 2018 mas recebeu poucos votos e não foi eleito antes de carlos alberto de souza ir para política ele se formou como professor de história atualmente carlos alberto também exercia a função de gestor em uma universidade particular em rio branco no acro nossos sentimentos a todos os seus familiares e amigos descanse em paz carlos alberto de souza